Se eu tivesse o coração de Deus Tivesse ainda a ilusão Que sonhei Coragem pra recomeçar O amor Bobagem Pois amor assim Só um Agora é vida sem razão Por fé Tentando orar Eu só rezei Você A sua ausência Mais e mais Me invade Perdi o amor E devolveu Saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Porque Tentando orar Eu só rezei Você Eu nunca mais vou te esquecer A sua ausência A sua ausência Mais e mais Me invade Eu nunca mais vou te esquecer 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 Eu nunca mais po Japan